Você vai ver, é um zuque, um ritmo típico, crioulo, lá da Goiânia Francesa, da terra onde eu nasci e de onde eu venho. Então, por isso o show chama-se Da Ponta do Mapa Pra Cá, porque eu apresento vários ritmos, várias influências da minha carreira musical, artística, e essa é uma delas, a minha infância. Da Ponta do Mapa Só porque o amor chegou no vento, só porque o amor fez do seu jeito. Só porque o amor chegou no vento, só porque o amor fez do seu jeito. Da Ponta do Mapa Você vai ver, você vai dançar sem saber, você vai ver que seu robô não ficou, você vai ver. Só porque o amor chegou no vento, só porque o amor chegou no vento. Da Ponta do Mapa 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 Da Ponta do Mapa